Que pretende me calar, comigo ninguém pode, nada vai me derrubar Vem chegando o pavilhão da esperança Alô, comigo ninguém pode Vão fora minha escola, porque é agora a nossa vez Ecoa o som do tambor, meu batuque tem a cor Que calou a chibata, e a palma que firma no samba de roda Bora lá no colo de ciada, batizada Na linha de Oxu, vê no jogo a realidade Mulher que provar seu valor, é o espinho da flor Pra sociedade chiquinha Na ponta dos dedos, toca a lira da revolução O mundo não foi cativeiro, pra sua inspiração Um sorriso, uma voz, um sonho pra reviver Mais uma vez Lá, 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 Lá Vai por nós, floresce mais uma vez A negra fez lalaiar a força E a mana do morro, passar pro seu corpo Numa grande mulher, quita, luz e cartola Veste, verde e rosa, dona se quer de fé Pequena, notável, tá aí Sempre, hoje, desde ti É quebra até de manhã Ó, deusa do Balangandã Clara, força de uma travoada Eternamente a sabia de ação E ocumbe na mar Joia rara Eu levarei pra avenida Sorriso aberto, jovelina Pra vida melhorar Desespero do algoz Que pretende me calar Comigo ninguém pode, nada vai me derrubar Meu ventre há de girar Um bamba Pra voz do samba Eterrizar Desespero do algoz Que pretende me calar Comigo ninguém pode, nada vai me derrubar Meu ventre há de girar Um bamba Pra voz do samba Eterrizar Eterrizar Comigo ninguém pode, nada vai me derrubar Obrigado.